Eu vou conversar então agora conforme prometido com Elidio Machado, ele é diretor de atendimento do Detran em São Paulo sobre o mutirão de amanhã para regularizar a situação de CNHs vencidas nos meses de maio e junho do ano passado e talvez ele é que vai saber responder até mesmo quem está em vias de renovar agora e de repente é uma oportunidade também, se é que nesse caso pode, mas essas e outras dúvidas ele é que vai poder esclarecer melhor. Elidio, bom dia! Bom dia, bom dia Daércio Neto, bom dia Adalberto Bordes, é um prazer poder estar aqui com vocês novamente para levar esse aparecimento aí ao cidadão de UI e a todos que nos ouvem também, muito bom dia. Antes de entrarmos no assunto, uma curiosidade, porque hoje está anunciada a mudança do tempo sobretudo para a faixa leste, onde você está aí, São Paulo, capital, Baixada Santista, Vale do Paraíba e tudo uma mudança de tempo que prometia até alguma chuva, como é que está o tempo aí em São Paulo agora? Olha, por enquanto está um dia bonito, um dia claro, mas deve ser um daqueles que nos surpreendem no decorrer, acaba escurecendo um pouco algumas nuvens e a gente acaba ficando um pouco preocupado, principalmente aqui na capital, com o trânsito que isso provoca. É verdade, Lídio. Bem, Lídio, nesse sábado agora acontece mais um mutirão, uma parceria entre o DETRAN e o Poupa Templo para a renovação de habilitação, daquelas pessoas que ficaram com a habilitação vencida desde o dia, desde o ano passado, do dia de julho e maio do ano passado. Essa última chance agora, dia 30, agora sábado, é a última chance para que essas pessoas possam regularizar essa situação? Isso, exatamente. Em função das fases mais restritivas da pandemia, nós tivemos a suspensão de prazos por um tempo da CNH, esses prazos foram retomados em novembro do ano passado, e mês a mês nós temos aí o limite dos períodos anteriores para que o cidadão faça a sua renovação. Então, como você bem disse, quem teve a CNH vencida em maio e junho do ano passado, de 2021, tem até o final deste mês, o sábado é o último dia de atendimento presencial, para poder realizar a sua renovação. Bem, no caso das pessoas que estão envolvidas nesse caso, que precisam renovar essa habilitação, como é que faz? No poupa-tempo, existe um agendamento, pode ir direto? Como é que funciona isso, Elidio? Sim, sim, é um agendamento no poupa-tempo. Mas vale comentar, e aproveitando até a fala inicial, quando vocês abriram a questão da renovação do CNH, o cidadão pode fazer, não só o cidadão que tem a CNH vencendo em maio de 2021, prioritariamente por conta de seu prazo limite, mas o cidadão que tem a sua CNH vencendo agora, no dia 31 de julho, ou que teve a CNH vencida entre maio do ano passado até os dias de hoje, não precisa esperar chegar até o limite, até porque, eventualmente, pode ter aí algum contratempo e depois acaba ficando com a sua CNH vencida. Então, todo mundo que tem a sua CNH vencida deve fazer a renovação, e a preocupação do poupa-tempo e do DETRAN, sempre em conjunto, é ter um espaço para que essas pessoas que estão no limite do prazo possam realizar seu atendimento presencial. Agora, em relação especificamente à sua pergunta, as pessoas podem fazer a renovação pelos canais digitais. Ela pode fazer a renovação pelo portal do poupa-tempo, pelo portal do DETRAN, pelo aplicativo do poupa-tempo, de forma prática, ela segue ali a navegação das telas, confirma algumas informações e já agenda o seu exame médico na clínica, no caso de quem exerce atividade remunerada, agenda também o psicotécnico, e passando pelo exame médico e pelo exame psicotécnico, exclusivamente quem tem o IAR, ela faz o pagamento da taxa e já tem o seu documento atualizado em até dois dias após o pagamento na sua carteira digital de trânsito, se ela usa no celular a sua CNH, e recebe o documento em casa. Agora, o porquê do mutirão? Em algumas situações, a pessoa tem que comparecer presencialmente. Então, por exemplo, se a última coleta biométrica que o cidadão fez para o DETRAN tem mais de oito anos, quando ele for navegar pelo aplicativo, pelos portais, ele vai ter a informação de que precisará comparecer presencialmente para atualizar essa coleta biométrica. Essa coleta tem que ser presencial. E outros casos, como, por exemplo, o cidadão, a cidadã trocou de nome, casou, trocou sobrenome, então, precisa atualizar o seu documento. Aí ela faz esse procedimento presencial. E, por último, e importante, é aquele cidadão que tem a dificuldade em fazer pelo canal digital ou que, eventualmente, não tem a possibilidade, nesse momento, de fazer pelo canal digital, está sem um equipamento, está sem um acesso à internet. Então, esse cidadão comparece presencialmente e realiza a sua parte de atualização de cadastro e, dali para diante, segue a orientação do Poupa Tempo com os exames médicos, tal qual ocorreria se ele estivesse entrado pelo canal digital. Então, o cidadão pode fazer pelos canais digitais com tranquilidade e, caso não se sinta confortável, tenha alguma dúvida, tenha dificuldade, ou tenha, por outros motivos que eu comentei, que comparecer presencialmente, aí o Poupa Tempo o atende e, especificamente, no caso de quem teve a renovação, a CNH vence de maio de junho do ano passado, a preocupação, né, para que ele não perca prazo e não fique com o seu documento desatualizado. Bem, então, a pergunta aqui, até em cima do que você acabou respondendo, Elidio, para realizar a renovação da CNH através do aplicativo, se a pessoa, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio, tipo, prontuário com suspenso ou cassação de documento. Nesse caso, tem que comparecer pessoalmente mesmo no Poupa Tempo, né, não dá para fazer pelo aplicativo. Não. Quando, se a pessoa tiver alguma suspensão ou cassação, ela, na verdade, precisa cumprir os seus prazos de suspensão e cassação, no caso de suspensão, fazer o seu curso de reciclagem dentro do período correto e, só depois disso, se estiver com o documento vencido, aí ela faz a renovação. Porque, eventualmente, você tem casos das pessoas que estiveram com suspensão ou cassação e, na retomada da condição, né, adequada de habilitação, ou seja, tendo cumprido a sua suspensão ou cassação, ela pode estar precisando do médico em dia e ela só passa, volta a utilizar o seu documento tranquilamente. Então, quem tem suspensão ou cassação, por óbvio, não tem como renovar o documento nesse momento, só a pode cumprir com os seus prazos e o seu curso. Pensávodo agora é o último dia para quem está com a habilitação vencida de maio a junho de 2021. Aí vem a pergunta, se a pessoa não renovar agora, ela pode ter uma punidade, ela pode ter uma multa por não estar renovando ou ela tem que esperar ser parada por um guarda, por exemplo, para receber essa multa? É, se ela tiver, se ela deixar o prazo, né, ficar com a CNH vencida, quando for renovar, ela faz a renovação naturalmente, sem problema algum. Agora, se ela tiver com a CNH vencida, ela, por óbvio, não poderia conduzir um veículo, né, ela não está, ela está com o exame médico vencido, o documento dela não está válido, ou seja, ela não está naquela condição de conduzir, ela não está habilitada com toda a sua condição frente ao Detran em dia. Então, se ela estiver dirigindo, ela acaba sendo multada, né, ela tem uma multa aí de R$ 293,47, e também acaba recebendo sete pontos na sua CNH. E uma coisa importante de se comentar, supondo que essa pessoa esteja sozinha conduzindo o seu veículo e seja parada numa blitz, né, tenha que apresentar seu documento, além de receber a multa e ter os sete pontos na CNH, se ela está sozinha, não tem outro condutor para levar o veículo, o veículo acaba também sendo recolhido para o pátio, né, porque ela não está habilitada para dirigir naquele momento. Então, é claro que o adequado é que a pessoa deixe o seu documento em dia, é uma questão prática e importante ela passar para uma avaliação médica para poder continuar, para ter a renovação da sua CNH e poder dirigir, poder conduzir seu veículo com tranquilidade. Elidio Evandro, morador aqui da cidade de Matão, ele pergunta qual o valor da taxa de emissão do documento e se existe maneira de parcelamento? Não, não existe o parcelamento, todas as taxas relativas a serviços do DETRAN, elas são taxas da Secretaria da Fazenda e são pagas à vista, são pagas com cartão de débito ou em dinheiro nos bancos convenhados. No caso da emissão da CNH, você faz os exames e faz a emissão da CNH. A emissão da CNH custa R$ 116,50 O exame médico que o cidadão faz custa R$ 105,50 ele paga diretamente ali na clínica a CNH os R$ 116,50 de emissão ele paga num banco conveniado e caso a pessoa exerça atividade remunerada a avaliação psicotécnica também paga diretamente na clínica para o psicólogo são R$ 123,08 bem para quem renovar agora já vem com essa nova habilitação esse novo modelo de habilitação Elidio exatamente esse novo modelo recém recém emitido é um modelo já num padrão completamente diferente onde você tem ali as miniaturas dos veículos é um padrão internacional a gente chama essa disposição esse layout dos veículos com a sua possibilidade de dirigir do lado indicando ali se você está habilitado para aquela categoria é o mesmo para quem já teve a emissão de uma PID aquela permissão internacional de dirigir é o mesmo daquela PID ele ainda vem ali com a naturalidade documento informação que a gente não tem na CNH que até então a gente emitia vem com layout um pouco diferente a CNH mais bonita mais adequada e enfim fica com documento novinho verdade o Antônio Carlos é caminhoneiro ele tem habilitação de ele pergunta se ele consegue fazer o exame toxicológico também no Poupa Tempo não ele não consegue fazer o exame toxicológico no Poupa Tempo e boa pergunta a dele quem tem categoria C, D e E necessita fazer o exame toxicológico então o primeiro passo para quem tem categoria C, D e E é fazer o exame toxicológico o resultado do exame toxicológico é automaticamente pelo próprio laboratório colocado no prontuário do cidadão e na sequência ele faz o exame médico e o exame psicotécnico nesse caso porque ele se ele exerce atividade como motorista de caminhão ele está oferindo receita na sua profissão e com isso ele obrigatoriamente tem que ter o exame psicotécnico então boa pergunta bem lembrado toxicológico é o primeiro passo para quem tem categoria C, D e E quem tem categoria A ou categoria B ou categoria A e B não precisa do exame toxicológico os laboratórios do exame toxicológico são laboratórios credenciados pelo próprio Senatran de Brasília então ele faz direto nesse laboratório e dá sequência na sua renovação Ok Felipe temos pergunta aí também pelo menos no caso em que a pessoa faz a seguinte pergunta Alô Rain ela pergunta o seguinte Lídio eu peguei minha CNH definitiva já pedi minha CNH definitiva já faz um ano e essa CNH ainda não chegou na minha casa entra em contato com a autoescola a autoescola fala que é responsabilidade do DETRAN o que eu faço? Olha ela se ela teve a CNH se ela já pediu a CNH definitiva bom até pra que todos entendam quando o cidadão se habilita pela primeira vez ele tem uma permissão pra conduzir veículo automotor tendo passado 12 meses conduzindo veículo automotor e não tendo infração que impeça né da continuidade ao processo aí ela solicita a CNH definitiva e é um processo tranquilo porque na verdade ele não tem nenhuma prova não tem nenhuma avaliação a não ser não ter cometido nenhuma infração de trânsito ou ter cometido no limite de infração pra que ele não tenha o prejuízo de pedir a CNH definitiva e a CNH definitiva é essa CNH que todos tem né após esse esse ano então precisamos dar uma confirmada se ela realmente não teve infração nenhuma que tenha né impedido essa 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 emissão é e verificar porque não foi emitida nesse caso ela entra em contato pelo Fale com o Detran ou se por acaso né a vocês tiverem né o CPF dela e puderem passar pra nossa assessoria de imprensa a gente pode verificar também eu comento isso no seguinte sentido eventualmente pode ter algum problema que não nos é conhecido e com um caso a gente percebe que tem um ou dois casos numa mesma condição a gente resolve a situação do cidadão é sempre esse o papel do Detran de procurar aí qualquer problema que exista e resolvê-lo de forma que ele não se repita pra cidadão algum então ela entra em contato conosco pelo Fale com o Detran explicando ter solicitado a sua a sua CNH definitiva e confirmando se ela pagou a emissão da CNH definitiva viu da essa da Alberto às vezes a pessoa esquece de fazer o pagamento e fica travado na emissão da CNH mas enfim ela entrando em contato com o Fale com o Detran rapidamente o pessoal verifica e faz a emissão caso tenha sido pago e ela não tem infração nenhuma e por algum motivo aí sistêmico pode ter ocorrido algum problema se ele teve infração de qualquer forma o Fale informa pra ela quais são as orientações que ela deve seguir ou se for a questão de pagamento chamar a atenção dela pra que ela o faça A Luciana pergunta minha CNH venceu no mês passado mas no app do Poupa Tempo mudaram o prazo para renovar para o dia 28 de fevereiro de 2023 isso está correto? Quando que venceu a CNH dela ela diz Então ela falou que a CNH dela venceu no mês passado mas no app do Poupa Tempo mudaram o prazo pra renovar para o dia 28 de fevereiro do ano que vem Isso então vamos lá quando nós tivemos o período mais recitivo da pandemia que eu falei há pouco os prazos eles foram postergados então esses prazos postergados essa da Alberto começaram lá em março e abril de 2020 como os prazos foram postergados mês a mês houve uma postergação mas uma postergação pra dar a condição do cidadão renovar com tranquilidade pra que não tivéssemos uma quantidade grande de cidadão tendo que renovar no mesmo tempo então a informação que ela pegou no app do Poupa Tempo está correta ela teve a CNH dela vencida em junho deste ano de 2022 ela tem um prazo limite até 28 de fevereiro de 2023 no entanto ela não precisa esperar até 28 de fevereiro de 2023 ela pode fazer o quanto antes pode entrar e dar sequência e ela vai ter a renovação do seu documento inclusive tendo menos de 50 anos ela vai ter aí 10 anos de vencimento da CNH e não deixa pra última hora não é? O Zimiani pergunta qual é a validade do exame toxicológico? O exame toxicológico quando a pessoa já tem a CNH e ela faz a renovação como o outro ouvinte perguntou agora que dirige caminhão ela tem uma validade de dois anos e meio então a cada dois anos e meio a pessoa faz um exame novo esse exame toxicológico pra quem tem a CDT a carteira digital de trânsito no seu celular ele tem ali a primeira imagem que é a CNH e quando ele muda a tela quando ele passa a tela pro lado ele tem informações complementares e ali inclusive consta pra lembrá-lo caso ele não não se recorde qual a data de vencimento do seu toxicológico isso pra quem já tem a CNH e a renova periodicamente agora num processo inicial vale a pena comentar não sei exatamente qual é a situação do ouvinte mas no processo inicial de habilitação ele faz o exame toxicológico e tem três meses até três meses depois ele faz o exame médico e ele tem até um ano pra emitir a CNH ou seja em até um ano quem tem um processo novo ou quem fez uma adição de categoria pessoa eventualmente numa categoria B e ela faz uma promoção de categoria pra categoria C ou tem uma C faz pra D dependendo da atividade dele como condutor então ele tem até um ano pra depois concluir esse processo e ter a emissão da CNH eu não sei exatamente qual é o caso do nosso ouvinte mas se for um caso de renovação constante ele não está adicionando categoria e já é habilitado então ele tem a renovação a cada dois anos e meio ok a Adenilda pergunta se amanhã neste mutirão do Poupa Tempo tem que agendar realizar o agendamento de horário para atendimento sim tem que agendar excelente pergunta também o Poupa Tempo ele organiza sua demanda organiza sua capacidade de atendimento dentro da da expectativa do cidadão que comparece não só mas pra tantos outros serviços então nesses mutirões eles organizam a agenda de forma a dedicar uma parte considerável de atendimentos pra quem necessita realizar a sua renovação do CNH e pra isso o cidadão acessa o portal do Poupa Tempo ou o aplicativo do Poupa Tempo e agenda a sua renovação do CNH como ele agenda pra qualquer outro serviço que ele procura no Poupa Tempo como emissão de RG e tantos outros o Cutia como é conhecido aqui é um grande peão e disputa provas nos Estados Unidos e é de lá que ele mandou a pergunta porque ele já tá um tempo lá participando de provas de rodeio americano e tudo e de lá ele faz a seguinte pergunta pelo que entendi a carteira de motorista brasileira dele já venceu há dois anos se nesse caso ele pode ir por esses caminhos aí ditos agora ou no caso dele ele tem que começar tudo outra vez do zero não ele pode ele pode renovar a CNH dele sem problema fazendo o procedimento que falamos agora aqui desde o início da entrevista agora de qualquer forma ele terá que estar aqui no Brasil isso exatamente se a CNH dele é de São Paulo ele vai ter que estar em São Paulo se ele vier pra qualquer outro estado ele pode renovar mas ele vai ter que fazer uma transferência de prontuário pra aquele estado onde ele for renovar mas não dá pra fazer pelos canais digitais né Elidio você falou agora há pouco um ouvinte pode se se perguntar você pode mas é o início do processo o início do processo de confirmação de cadastro e depois você tem obviamente essa parte dos exames médicos exames médicos e exames psicotécnicos então ele de fato tem que estar aqui no Brasil pra fazer a sua renovação e poderá fazê-la tranquilamente é a cutia você vai ter que voltar aqui quando você voltar de vez em quando ele vem aí seria a hora então de se providenciar isso aí eu não sei se essa carteira vencida aqui também atrapalha no caso dele dirigir lá porque a gente sabe que a carteira nacional nossa aqui se você estiver a turismo lá e tal você vai dirigir lá com essa sua carteira brasileira até aí tudo bem não pode conduzir passageiros evidentemente não pode ser um motorista de aplicativo dirigir ônibus com passageiros coisas assim mas dirigir o carro conduzindo a si próprio mas o seu acompanhante acompanhante enfim até pode mas vencida aqui no Brasil ele fica impossibilidade de dirigir lá ele fica não sei se ele você tem situações em que as pessoas estão em outro país a turismo ou por um período um pouquinho maior e aí vai depender de cada país normalmente em até seis meses você conduz com a sua CNH e normalmente você também pede a emissão de uma PIDE que é a Permissão Internacional de Dirigir essa PIDE nada mais é do que um documento muito parecido muito parecido não mas ele lembra o formato de um passaporte né porque é muito mais fininho mas enfim e dependendo do país ou dependendo da circunstância eles pedem também que você apresente essa PIDE que é um documento numa linguagem universal onde a autoridade policial daquela localidade identifica melhor a condição daquele cidadão para estar conduzindo a si próprio como você comentou a sua família agora de qualquer forma os dois documentos eles têm a mesma validade né se a sua CNH a PIDE ela tem uma validade de dois anos e meio na verdade então se você tem uma CNH que vence em cinco anos né para quem renovava antes dessa última atualização do CTB ou agora que vence até dez anos ou três anos dependendo da idade de qualquer forma a sua PIDE vai vencer junto com o seu documento e se você acabou de renovar e acabou de emitir uma PIDE ela vai ter um vencimento um pouquinho anterior que vai ser de dois anos e meio então se ele está com a CNH vencida ele também está com essa PIDE vencida então ele não está habilitado para dirigir nem aqui nem lá agora as pessoas que permanecem por um tempo maior elas costumam converter a habilitação dela naquela localidade mas não deve ser o caso desse ouvinte uma vez que ele nos fez essa pergunta muito bem obrigado estamos satisfeitos Elidio mais uma vez pela sua gentileza atenção obrigado bom dia bom fim de semana e bom mutirão amanhã também para vocês um abraço um abraço Daércio uma bata Dalberto muito obrigado pela participação pela oportunidade que vocês sempre nos dão e nós amanhã passamos muita renovação e que o Cidadão fique aí com o seu documento em dia não é mesmo? é isso e um bom dia para todos que nos ouvem bom dia e um grande abraço oi